Pá, 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 pá... Negui mais fã que eu se fico, é desse jeito neguinho Abre, 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 é o Medina, encostou na quebrada Falou que o chavoso só usa marca pesada O naipe da baixada, que se proliferou Invadiu as favelas e esse estilo adotou Não sou capada, veja, não quero ser modelo De tanto chavear, nóis tá virando chaveiro Nóis é chave memo, chave de favela Se chover modinha, nóis abre a umbrela Nóis é chave memo, chave de favela Se chover modinha, nóis abre a umbrela Troca a lente da Mars, coloca a esmeralde Aperta a double X e traz aquela do Tati Princesa de raibã, é coisa pro restart Nóis gosta da chavosa, que na vista usa d'arte Nóis é chave memo, chave de favela Se chover modinha, nóis abre a umbrela Se chover modinha, nóis abre a umbrela Se chover modinha, nóis abre a umbrela Nóis é chave memo, chave de favela Se chover modinha, nóis abre a umbrela Esse moleque é bravo, olha o naipe do moleque Se inscreve no Mais Anki, é do Mano Guilherme Se chover modinha, nóis abre a umbrela Se chover modinha, nóis abre a umbrela Se chover modinha, nóis abre a umbrela